Onde tinha Iphone, hoje está com fome Quem te viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê Onde tinha Iphone, hoje está com fome Quem te viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê Comeu com boca Manuni Jackson Comeu com boca Jorge Mamado Comeu com boca Galene Comeu com boca Siloli Comeu com boca Apingar Comeu com boca Eribs Comeu com boca Comeu com boca Comeu com boca Comeu com boca Wilson Olesi Comeu com boca O próprio MSI Comeu com boca Carlos de Lina Comeu com boca Tu Nana Bondoro Comeu com boca Onde comeu hambúrgui Hoje toca Hoje toca Hoje toca Onde comeu hambúrgui Hoje toca Tu Quem te viu, quem te vê Quem te viu, quem te vê Quem te viu, quem te vê Matava o puto Quem te viu, quem te vê Quem te vê, quem te vê Onde eu com boca Sim, Matava Exige Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho advogado Tu conviveram que eu Eu não tenho pai, não tenho advogado